No Tag Games de volta Então gurizada, dessa vez eu vou trazer o unboxing aí do meu novo headset O headset da Multilaser 3D PH094 Então gurizada, por que eu comprei esse headset? Por que esse headset? Qual o valor desse headset? Então, primeiramente, vocês que assistiram a live da última quarta-feira Vocês podem ter visto que a qualidade do áudio estava um pouco ruim Na verdade muito ruim, que é o áudio do meu outro headset, aquele Pulse Elite da Sony Que realmente gurizada, não dá pra fazer live com aquele headset O som dele é muito bom, tem uma vibração muito boa Mas o microfone dele pra live é muito ruim Então eu dei uma boa pesquisada, vi diversas análises Fiz uma comparação entre preços e o que o microfone e fone tem me oferecer Qual sairia mais barato e com um benefício bom aí pra mim Então eu procurei bastante e achei esse aqui, ó O headset da Multilaser Vou contar pra vocês aí Chegou hoje, gurizada Headset da Multilaser Warrior Headset Gamer 3D PH094 Então, gurizada, vamos abrir essa bagaça aí Vamos ver o que tem de bom nesse headset Então, gurizada, vamos abrir aí a caixa Como vocês podem ver Tá aí um headset da Multilaser PH094 Então, gurizada, vocês podem ver que veio separado em um microfone Ou seja, tu pode conectar ele Se quiser ser lá pra te dar uma música Tu consegue te dar uma música de boa sem tá aquele microfone incomodando Porque tu pode retirar ele com uma entrada P2 que vai direto no fone Ou seja, eu acho, não tenho certeza Mas que dá pra ligar outros microfones que tem a entrada P2 no headset Ou seja, é muito, muito bom isso Também veio um pequeno manual Manual que vem já de praxe Com a Multilaser, né Isso aí foi todos os produtos O manualzinho Falou sobre o software deles E isso e aquilo Pra como configurar o microfone do Windows 7 e do Windows XP Então é isso aí, gente Isso daí, minha nota fiscal E o mais importante, né, gurizada O headset O que que ele tem de bom, gurizada Por que que eu escolhi ele E não um Razer Digamos assim, um Turtle Beach Então, gurizada Custo-benefício O microfone O headset, né Ele tem valor de 200 reais É um... Não é um headset tão barato Mas também não é caro Comparado aos diversos que tem aí Como Turtle Beach Razer Pulse Elite Que eu comprei Que eu me arrependi do microfone Mas, enfim Diversos fatores me fizeram comprar ele Primeiro, ele é totalmente emborrachado, gurizada Ele é muito bom Porque ele é totalmente emborrachado Isso aí é muito interessante, gurizada Porque... Porque conforto É todo estofado também E... E tem um isolamento acústico muito bom Outra coisa Ele tem LEDs nos lados Como vocês podem ver As laterais dele Tem uma marca da Multilaser E quando tu liga ele Aceite os LEDs Isso aí é muito legal também Não só isso, né O que mais tem? Interessante LED decorativo Que eu já falei Tem uma função vibracional, gurizada Exatamente A mesma coisa que tem no Pulse Elite Esse headset também tem Que ele vibra Dependendo do tiro Dependendo do motor de carro Que tu tá andando Ou seja É exclusivamente Não exclusivamente Mas é preferencialmente Feito pra gamers Esse headset É muito bom Isso Esse negócio da vibração Que eu jogo com o Pulse Elite É muito interessante Principalmente em jogos de terror, né gurizada Que é o foco do meu canal aqui Juntamente com o futebol 40mm de alto-falante Ou seja É grande pra caramba O alto-falante E o headset é ajustável E dobrável Ou seja Ele estica, gurizada É totalmente dobrável aqui As articulações Ou seja O headset é muito bom Então gurizada Agora eu vou Ligar ele no notebook Vou fazer um teste E vamos ver o que vocês vão achar da diferença Gravem bem a minha voz agora Que tá sendo falado com a câmera E já já vai ser com o Headset da Multilaser Então gurizada Tô aqui testando aí O áudio desse microfone Então eu quero que vocês comentem aí O que vocês estão achando desse áudio Eu particularmente Tô curtido demais Eu já testei aí numa live Que eu fiz agora há pouco Há 5 minutos atrás Vou até colocar no final aí do vídeo Pra vocês verem A qualidade Jogando na live No PS4 Então espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Desse unboxing Espero que vocês comentem O que vocês estão achando do áudio Eu curti demais mesmo Curti muito o áudio Desse Headset Era o que eu tava imaginando Era o que eu queria Era o que eu precisava Então Tô muito satisfeito com a compra Tchau 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 Tchau, tchau.